O TEMPO É AGORA Doutora Ana, obrigado. Obrigada, obrigado Marcelino. Disponibilidade em estar connosco. Todo gosto aqui estar. O que é a logoterapia? Ora, a logoterapia, assim, muito simplesmente, podemos defini-la como uma psicoterapia que se foca no significado da existência humana, na busca desse sentido por parte da pessoa, com vista a poder tratar aquilo que nós designamos de vazio existencial. Ou síndrome sem sentido, também muitas vezes designada dessa forma. Como é que surge a logoterapia? Quem é que a fundou, essa escola, como é que ela se tornou assim conhecida? Sim. Ora, a logoterapia foi fundada por Vitor Frankel, um neuropsiquiatra austríaco, que, de alguma forma, ele situa-se ali e, digamos que, apesar de que na Segunda Guerra Mundial, foi, se calhar, a altura em que ele teve a oportunidade de desenvolver, numa perspectiva um bocadinho mais prática, este seu sistema, na verdade, ela já começa muito antes. Isto porque Frankel, ele situa-se a logoterapia considerada a terceira escola de psicoterapia de Viena de Áustria. Portanto, temos a psicanálise, temos a psicologia individual, temos a logoterapia que vem na linha da psicanálise. E, portanto, Frankel foi muito influenciado pela perspectiva psicanalítica, mas distingue-se desta em pressupostos e conceitos que são muito fundamentais. Nomeadamente, ele considera que a nossa motivação mais básica, o pressuposto de base da logoterapia, é que a fundamentação ou a motivação mais básica do ser humano é a procura de um sentido para a sua vida. Portanto, ele distingue-se, neste sentido, da psicanálise freudiana, não é? Portanto, como ele diz, o homem não busca o prazer, conforme Freud se defendia, nem o poder, conforme Adler, na sua psicologia individual, defendia, mas sim um propósito para a sua vida. Portanto, o homem procura, e a pessoa humana é motivada para encontrar um porquê para a sua vida. E é precisamente nesse sentido que a pessoa acaba por desenvolver-se, não é? Ou tem a sua motivação, a força motriz, se quisermos, para o seu crescimento, baseia-se nessa procura desse sentido de vida. E por isso, desde logo, há aqui uma grande distinção, não é? Temos depois, a partir daqui e partindo deste pressuposto, os alicerces, ou os três elementos que ele considera na sua proposta psicoterapêutica, que são eles, ou seja, com base nesta ideia de que a nossa motivação de base é a procura de um sentido para as nossas vidas, então ele funda a sua proposta terapêutica nestes três elementos-chave na logoterapia, que são eles a liberdade de vontade, a vontade de sentido e sentido para a vida. Ora, e liberdade de vontade? Liberdade de vontade porque, conforme ele diz, nós somos um, apesar da nossa liberdade ser condicionada, não é? Nós temos condições e não somos totalmente livres, mas, apesar desta liberdade condicionada, eu sou livre para poder escolher que posição vou adotar face àquilo que a vida me impõe. Por outro lado, vontade de sentido, porque o homem, diz ele, não é somente livre, nós não somos somente livres, somos livres para procurar um sentido, para procurar um propósito para a nossa vida. E esse propósito está sempre fora da pessoa, está sempre fora da pessoa humana. Portanto, eu só consigo encontrar esse propósito saindo de mim na direção do mundo ou na entrega a alguém ou a uma causa. E ele aqui coloca duas capacidades, e é interessante esta perspectiva que ele dá, e por isso é que se diz que a logoterapia humaniza a psicoterapia, porque ele considera que nós, humanos, temos duas capacidades que são exclusivamente humanas, que são elas o autodistanciamento, a capacidade de nos autodistanciarmos, e a autotranscendência. E, portanto, eu autotranscendendo-me ou autodistanciando-me na direção do mundo ou do outro, é dessa forma que eu vou encontrar, ou seja, realizando valores, realizando propósitos, que eu vou, então, encontrar esse meu sentido. E, portanto, vontade de sentido. O que nos leva, então, ao terceiro elemento, que é o sentido de vida. Porque, realmente, tendo em conta que, se é verdade que eu sou adotada, ou que eu tenho liberdade para escolher a posição que quero, que procuro, ou que consigo concretizar esse sentido saindo de mim, isto também me inculta uma responsabilidade. Onde há liberdade, há responsabilidade. Porque eu sou livre, quer para tomar decisões no sentido de fazer algo, quer para não fazer nada, mas nunca deixo de ser responsável por essa tomada de decisão. E, portanto, isto leva-nos ao terceiro elemento, que é o sentido de vida. Isto porque esse sentido está ligado a uma tarefa que é única e específica a cada pessoa. Ou seja, o potencial de sentido está ligado a algo que só cada um é que pode fazer por si. E isto é extremamente interessante pensarmos neste terceiro elemento, porque isto sublinha, esta defesa desta tese, sublinha a singularidade de cada pessoa, a exclusividade de cada vida humana. Isto porque só eu é que poderei tornar-me na melhor versão de mim própria, por assim dizer. E, portanto, diga, diga, diga. Na prática, como é que se faz essa transformação? Qual é o movimento de ação da logoterapia? Como é que o terapeuta, como é que a doutora usa a logoterapia como uma ajuda para essa transformação da pessoa? Ora, em primeiro lugar, temos que deixar aqui sublinhado, e o Vítor Franca sublinha isso sempre, a logoterapia não oferece sentidos. Ela é uma facilitadora de sentidos. Muito bem. Portanto, só que lá está a tal ideia da tarefa única e específica. Portanto, muitas vezes, junto com a pessoa, nós temos que procurar identificar os potenciais de sentido que aquela vida daquela pessoa única, naquele momento em que ela está, tem. E, portanto, é um facilitador. Depois, a pessoa pode ser esclarecida, muitas vezes, mas ela tem que ser responsabilizada também. Só ela é que o pode fazer. Lá está. Só nós é que podemos ser os autores da nossa história de vida. E, portanto, a logoterapia, nesta perspectiva, lança-nos um desafio, lança-nos um repto, que é esta ideia de que só eu me posso tornar, aliás, como Franca muitas vezes diz, torna-te naquilo que só tu é que te podes tornar. Portanto, torna-te a tal melhor versão de mim próprio. E, portanto, a logoterapia, nesse aspecto, e, claro, depois há estratégias terapêuticas também para isso, e, aliás, os métodos clássicos da logoterapia, que passam muito pela intenção paradoxal, há o método do diálogo socrático, que é, ele adota o método do questionamento. Portanto, vamos usando muitas vezes o questionamento, e, às vezes, até colocando questões para que a pessoa possa, então, esclarecer-se. No fundo, isto acaba por não ser muito diferente. Lá está, nós podemos trabalhar isto em grupo, sem dúvida, mas numa psicoterapia individual, sem dúvida, que isto depois tem que ser trabalhado de uma forma individual. Agora, o que eu acho aqui absolutamente inspirador e muito motivador, principalmente nos dias em que estamos, é a importância da vida singular de cada pessoa. Como Franco lhe diz muitas vezes, não está em causa o que se faz, mas como se faz. E isto, ou seja, todas as pessoas têm, de facto, uma posição única. E a pessoa, no momento em que, eventualmente, pede ou faz um pedido de ajuda numa psicoterapia, naquele momento que ela está a fazer aquela procura, ela é uma totalidade. Ela é um todo que encerra todo o seu passado, todas as suas experiências, toda a sua pessoa está ali, está ali naquele momento. E, portanto, é extremamente importante que a pessoa consiga ter uma relação pacífica com o seu passado e, se calhar, muitas vezes também temos que começar um bocadinho por aí, porque, como muitas vezes se diz, quando estamos neste tipo de trabalho, conduzirmos o carro, mas podendo olhar para o retrovisor. E, portanto, muitas vezes essa reconciliação com o seu próprio passado, com as suas próprias experiências, com as suas próprias culpas, porque já lá iremos, não se pode deixar de falar da tríade trágica do Frankel e da logoterapia, e a culpa aqui, muitas vezes, é muito trabalhada. É preciso que a pessoa consiga conciliar-se e depois, eventualmente, aí sim, percebermos nessa totalidade qual é a posição única e específica que aquela pessoa, naquele momento da sua vida, encerre. E é daí que temos que partir. O Vítor Frankel passa um amadurecimento profundo desta sua proposta num campo de concentração. Sim. Uma experiência marcante na vida. A logoterapia já existe antes, ele já vai estabelecendo alguns parámetros, mas ele passou por esta experiência profunda. Isso marcou profundamente. Marcou. Como ele próprio designa o seu experimento no cruz, isso. Porque foi, e eu acho que é impossível realmente, há quem associa a logoterapia muito a esta experiência, mas, em verdade, deve-se dizer que Frankel desde sempre, desde jovem, desde muito jovem, que se interessou pelas questões de fim de vida e que se interessou pelas questões do sentido de vida. Já em Adolescentes, ele começou a trocar alguma correspondência com Freud e note-se que ele considera que tanto Freud como Adler considera-os como mestres com quem teve o prazer e a honra de poder até conviver. No entanto, apesar disso, desloca-se da proposta deles. E já em Adolescentes, ele fez uma publicação na Sociedade Internacional de Psicanálise, que Freud convidou para ele fazer a publicação de um artigo. E depois, mais tarde, quando ele já está como estudante de medicina, e é preciso situar isto em termos de contexto, estamos a gerir sequelas da Primeira Guerra Mundial, uma taxa enormíssima de suicídios de jovens, de jovens adolescentes, e Frankel, ainda durante o tempo em que era estudante de medicina, fundou os grupos de ajuda, os grupos de aconselhamento aos jovens para a prevenção do suicídio. E ele começa a ficar conhecido com este trabalho, porque foi de tal ordem o impacto, tendo em conta já a proposta da logoterapia, porque ele já apresenta a ideia da logoterapia numa conferência que dá ainda no início dos seus anos como estudante. E teve tanto impacto a intervenção que ele fez e diminuiu tão drasticamente a taxa de suicídios que começou a ser convidado para fazer um pouco, por todo lado, as suas palestras e as suas conferências, dando a conhecer a logoterapia. Já nesta altura, ele está a escrever o primeiro livro, portanto, que fundou, ou se quisermos, que lança as bases da sua logoterapia. Mas estamos aqui já, portanto, ele terminou o curso e começa a trabalhar. Trabalhou muito tempo também com... Ele atendeu de centenas de pacientes suicidas e trabalhou durante um ano e meio no pavilhão das mulheres suicidas, num hospital psiquiátrico em Viena, na Áustria. E o que acontece é que, entretanto, estamos na eclosão da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, as coisas começaram a ficar muito difíceis para os judeus. Frankl, basicamente, abriu o seu consultório e, passado poucos meses, teve que o encerrar. E, pronto, o Zé ia até ter ido para Auschwitz. Foram poucos meses. E é muito presente esta história dele, não é? E ele relata isso. Nesta altura, tem a possibilidade de puzer... Ele tinha pedido um visto, nunca tinha obtido, nunca tinha conseguido obter esse visto e esse visto é-lhe conseguido nessa altura. E ele depara-se com um dilema tremendo, que é... O que é que eu faço? Eu posso salvar a minha vida e, portanto, vão-me embora ou deixo cá a minha família e os pais. Ele tinha uma irmã, um irmão. A irmã, entretanto, foi a única sobrevivente para além dele e, portanto, conseguiu fugir para a Austrália. Ele acabou por decidir ficar. E esta decisão, que ele estava ali num grande dilema, é tomada num dia que ele chega à casa e a sinagoga em frente à casa dele, os dos Frankl, tinha sido destruída pelos nazis e ele encontrou em cima da mesa um pedaço de mármore que o pai dele tinha trazido para casa e que tinha a inscrição do mandamento Honra Pai e Mãe. E ele disse naquele momento a minha decisão foi tomada. Deitei fora o visto e fiquei. É também nesta altura que ele conheceu a sua primeira mulher, Tilly Grosser, uma enfermeira e pouco tempo depois de terem casado, foram dos últimos casais a poderem casar antes da abolição do ofício pelo regime socialista, nazi, então vão e foram reportados para Auschwitz. E, de facto, ele relata isso. E acho que na obra O Homem em Busca de um Sentido que temos aqui ao nosso lado relata essa experiência de ter chegado a mãe dele, ele só soube isso no final, morreu imediatamente nas camas de caos. A mulher dele estava grávida e acabou também por ir para um campo de concentração para mulheres. O pai, ele teve a oportunidade de acompanhar o pai até ao final e depois ele passa estes anos lá e percebendo que realmente estava a ter uma oportunidade de pôr em prática estas capacidades que falei. Descobrir um sentido para a vida no meio daquele ambiente, daquela tragédia, encontrar um sentido para a vida. usando fundamentalmente estas tais capacidades exclusivamente humanas, o autodistanciamento e a autotranscendência. E muito, muito importante, ter algo no futuro à espera, ter algo no futuro que o motivasse. E para ele, esse sal era voltar a escrever a sua logoterapia, porque ele cozeu no forro do capote da Suga Bardin a primeira versão do seu livro com os fundamentos da logoterapia, mas perdeu quando lá chegou e foi obrigado a deixar os seus bens e a vestir uma farda velha e suja de prisioneiro. E ele diz, é engraçado, que ele encontra no bolso uma inscrição com uma oração, que era uma prece fúnebre dos judeus, e ele algo me dizia, parecia que aquilo era algo a dizer-me que eu ia conseguir sair vivo daquele inferno. E então, voltar a escrever a sua obra e rever a sua mãe e a sua mulher foram os principais motivadores do futuro que o puxavam. E ele salienta isto muitas vezes. Até em alguns episódios que ele relata com colegas, com camaradas que lá estiveram com ele, como ele se chamava, os meus camaradas, e ele dizia a uma dada altura que um dia estava perante dois amigos que lá estavam e que discutiam. Eles queriam-se atirar para, que era muito comum infelizmente, queriam-se atirar para a rede elétrica e suicidarem-se. E ele, o que é que eu ia fazer naquele momento para os convencer a não fazer isto? Porque eles diziam-me o que é que nós podemos esperar da vida? E ele, saiu-me aquilo naquela altura, vocês estão a colocar a questão errada, porque não é a vida que tem que esperar algo de vós. Ou melhor, não são vocês que têm que esperar algo da vida, é a vida que tem que esperar algo de vós. e naquele momento cada um deles percebeu que um tinha uma filha, outro tinha, ou seja, havia algo no futuro à espera para que houvesse um motivo para continuarem. A dar sentido à vida. E dar sentido à sua vida. Portanto, o futuro e a orientação para o futuro é extremamente importante. Como é que a doutora desenvolve esta paixão pela logoterapia e também pela psicologia positiva, que são outras áreas de ação, mas em concreto da logoterapia como é que desenvolveste a paixão? Olha, é de facto uma paixão e ela veio para ficar, se está certo. A logoterapia foi um encontro muito feliz porque, de facto, ao longo da minha formação que tirei aqui na Universidade de Minho em Psicologia, recordo-me de ter falado na altura da obra do Frankl, mas aquilo foi dado de uma forma, passou-me muito ao lado ainda, há tempos falava disso com uma colega minha. uma coisa assim um bocado... Pronto, mais tarde, mais tarde, quando o primeiro contacto que eu tenho mais fundo com a logoterapia foi precisamente já dar a formação avançada da psicologia positiva e logoterapia, que dou. Portanto, eu sempre gostei da logoterapia, mas eu não tinha ideia da dimensão da obra do Frankl. Eu só tive ideia dessa dimensão quando, na altura que desenhei o programa da formação avançada, na altura ainda, nas primeiras edições, ainda só na psicologia positiva, portanto, havia um capítulo dedicado à obra do Frankl, sem dúvida, mas, na segunda edição, convidei o dono Nalmeida que tem a tese de doutoramento dele precisamente no tema da logoterapia. Então convidei-o para ele vir falar à minha aula da tese dele. Ele veio e, muito amavelmente, ofereceu-me um exemplar da tese dele que eu li e aí apercebo-me não só da profundidade, mas, acima de tudo, da dimensão da obra do Frankl, porque havia poucas traduções e ainda há, não há muitas traduções, mesmo para inglês, não é? Não há, e por isso é que, se calhar, há tão pouco conhecimento porque é incrível e impressionante a riqueza da obra do Frankl é verdadeiramente impressionante. E ao ler a tese, permitiu-me não só investigar e aprofundar ali alguns temas, por exemplo, a proposta da antropologia que ele faz para o homem, as 10 teses sobre o homem, tem que se dizer que a logoterapia, eu falei aqui da psicanálise, mas a logoterapia, a matriz da logoterapia é a psicanálise e a filosofia existencialista. E Frankl vai beber, se é que podemos falar para a sua expressão, beber a sua inspiração à boa filosofia existencialista, não é? Ele vai realmente, e a riqueza da proposta vem muito daqui também. E, portanto, eu apercebo-me desta dimensão, comecei a ler, comecei cada vez, sentia-me a ser puxada ali pela obra, também é que aconteceu nessa altura também estar a viver uma situação difícil e que me permitiu fazer uso de alguns mecanismos que ali encontrei pessoalmente. Então, eu apercebo-me realmente da magnitude, mas também da importância e do valor prático e concreto da logoterapia. E, portanto, a decisão foi tomada e eu não podia, quer dizer, a logoterapia passou de um capítulo, como hoje já está, e a partir daí eu redesenhei toda a formação e a logoterapia passou a ser uma parte da formação. E, portanto, neste momento temos, chama-se psicologia positiva e logoterapia. Portanto, a formação está dividida à meia, portanto, temos 12 horas para a psicologia positiva e 12 horas para a logoterapia, que é, obviamente, não desfazendo a psicologia positiva, que é extremamente interessante e dá-nos também ferramentas muito interessantes para promovermos a prática das forças de caráter e virtudes, que é o grande propósito, pelo menos, do modo como eu desenhei a psicologia positiva, mas a logoterapia, sem dúvida, que eu acho que tem um alcance de profundidade. Eu sinto que também voltei um bocadinho a casa, colocando aqui umas aspas. Quando eu digo isto é que eu antes de, eu costumo dizer, às vezes a brincar, que antes de ser psicóloga eu era filósofa, porque a minha primeira paixão foi a filosofia e eu acabei por ir para a psicologia e não me arrependo, que é um curso muito bonito e acho que, se calhar, até tem mais a ver comigo, mas quando depois terminei o curso e durante alguns anos tive a oportunidade de lecionar no Porto a cadeira de epistemologia, para mim foi muito agradável, porque eu sempre amei a filosofia. Então, a logoterapia permite-me aqui, no fundo, juntar duas coisas que eu adoro, que é a psicologia e a filosofia. Portanto, é uma paixão, de facto. Como é que nós temos acesso à formação ou ao acompanhamento que a doutora Ana Cláudia pode fazer connosco? Ora, então, a logoterapia e a análise existencial e a psicologia positiva, presencialmente, e penso que até foi por aí que tivemos o primeiro contacto, eu faço-os presencialmente na Casa da Torre. Não como faço na formação avançada, porque fazemos em fins de semana e, portanto, 12 horas é impossível fazer um fim de semana, então temos dois fins de semana, logoterapia e análise existencial, parte 1 e depois no outro fim de semana à parte 2 e o mesmo, portanto, para a psicologia positiva. A formação avançada, portanto, que eu desenhei, a tal que falamos há pouco, que são as tais 24 horas divididas em duas partes, dou e aplico na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais aqui da Universidade Católica, em formato online, portanto, não é presencial. Ela foi presencial até à terceira edição e quando o Vítor Franca revolucionou completamente aqui o desenho da formação, eu acabei por torná-la também no formato online, também porque coincidiu com a pandemia e foi uma experiência e uma experiência que resultou muito bem, porque recebo pessoas de todos os lados, do país, de fora do país, principalmente brasileiros, já tive muitos alunos brasileiros, e tem sido muito interessante porque esta formação está desenhada num formato de terapia de grupo, ou seja, o número máximo... Não é só aprender os conteúdos, também há aqui um trabalho que se beneficia ao conhecer os conteúdos, vai nos beneficiar a nós mesmos. Sim, é prática, ela chama-se mesmo formação avançada, psicologia positiva e logoterapia, dois pontos, uma abordagem prática, que tem mesmo que estar, porque é mesmo prática, ou seja, as sessões cumprem o mesmo formato, todas, portanto, no fundo são dez sessões, cinco sessões para a psicologia positiva, cinco sessões para a logoterapia, e todas elas têm uma componente teórica de introdução, que é, digamos, que é teórico-prática, ou seja, numa primeira parte fazemos a abordagem teórico-prática, imagino, pode ser da força de caráter que estamos a trabalhar, ou de um conceito ligado à logoterapia, sempre intercalando com atividades, debates, e às vezes aplicação de algumas estratégias de intervenção psicológica, depois tem uma segunda parte que é curiosa, que é uma segunda parte que está dedicada à leitura de uma história, de uma pessoa que, de alguma forma, inspire aquela força de caráter que naquele dia estamos a trabalhar, são histórias muito breves, é feita a leitura da história apenas no início da segunda parte da aula, fazemos um pequeno debate acerca do que é que ali naquela história, o que é que há ali, que forças de caráter é que podemos ali identificar, podemos falar de coisas como a coragem, como o perdão, como a esperança, como o altruísmo, como a elevação no sofrimento, como a autotranscendência, como a fé, portanto, são feitas muitos debates diferentes e nessa sequência há uma reflexão privada que é a janela da vida e então a janela da vida cada pessoa vai ao seu passado recuado, ao seu passado recente e ao presente identificar memórias da sua vida nas quais, de alguma forma, ela sinta que há semelhanças com aquilo que leu na história e, portanto, e só então, num terceiro momento é que passamos a grupo e com base nas reflexões privadas da pessoa e com a discussão que fizemos em grupo desenhamos ou construímos um mapa mental daquela força de caráter e o mapa mental é uma coisa tão simples como, por exemplo, perdão é e um diz é isto, é isto, é isto, eu vou apontando, faço o mapa mental e então, no final dessa aula, em seguida, fechamos a aula e eu aplico sempre uma técnica mindfulness em todas as aulas acabamos com... Também lhe entram mindfulness aí? Sempre, porque é uma das minhas especialidades na clínica, é a gestão do stress e mindfulness e, portanto, eu não poderia deixar de aproveitar, não é? E, uma vez que há este formato que pretende ser próximo de uma terapia de grupo, que não é uma terapia de grupo, mas inspira-se muito nos princípios da terapia de grupo do modelo cognitivo ao comportamental e, então, terminamos sempre com uma técnica de mindfulness que, depois, no final, encerra com a leitura ou de um poema ou de uma expressão. Então, fechamos a aula e os alunos, então, recebem no seu e-mail o que eu chamo de handout, que é as orientações para a prática naquela semana e o que é que vai nesse handout? Vai o mapa mental que nós construímos porque as pessoas são convidadas a identificarem, pede-se mesmo, identifique uma situação na sua vida na qual na próxima semana possa pôr em prática este mapa mental. E, portanto, vai o mapa mental, vai um questionário sobre a força de caráter que avaliamos, vai a prática da técnica do mindfulness, uma questão sobre os conteúdos teóricos só para refletir, um filme, uma música e um poema ou um livro à escolha. E, portanto, o cinema é uma estratégia que eu recorro com muita frequência para ilustrar conteúdos que, às vezes, podem parecer muito densos, teoricamente, mas se usamos o ilustrador do cinema, eles tornam-se muito mais fáceis. E, portanto, há sempre esta estratégia, ela é transversal a todo o curso. E, então, na sessão seguinte, nós começamos, precisamente, o nosso ponto de partida é discutir o handout. Então, discutimos e as pessoas não são obrigadas, obviamente, que, se não quiserem partilhar nada, não partilham, mas normalmente partilham o filme, olha, eu tive a oportunidade, às vezes não tenho a oportunidade de fazer tudo, a prática do mapa mental, se foi difícil ou se não foi. E, portanto, isto é um princípio da terapia do grupo, que é começarmos sempre pela discussão, no fundo, a tentar, de alguma forma, motivar a adesão terapêutica. Portanto, esta formação tem, numa linha, um objetivo, que é, com base nos ensinamentos da psicologia positiva, nos ensinamentos da logoterapia, constituir-se como uma ferramenta para a prática das forças de caráter, virtudes e esclarecimento do sentido de vida. É, numa linha, o objetivo. E a quem se destina? Quem é que pode participar ou na Casa da Torre ou também na formação avançada na Universidade Católica? Provavelmente tem também uma página na internet. Tenho, tenho, tenho. Qual é a página? AnaclaudiaFerdandes.pt É simples, é o meu nome. E a quem se destina? Quem nos acompanha que se está a sentir curiosidade em conhecer melhor e em perceber se isso pode ser uma ajuda para si próprio, a quem se destina? eu digo que destina-se a todas as pessoas que tenham vontade e motivação precisamente de encontrar formas concretas de pôr em prática que queiram praticar as forças de caráter e virtudes, que queiram esclarecer o seu sentido de vida. Claro que na faculdade e também de uma forma geral há um mínimo de 120 SETs, portanto, pessoas que estejam a frequentar a licenciatura podem frequentar, não é obrigado terem a licenciatura, portanto, há esse mínimo dos 120 SETs. E, portanto, se é verdade que aparecem lá, realmente, com base nos alunos que foi tendo ao longo dos anos, fomos colocando lá, nós já tivemos gestores de empresas, gestores de recursos humanos, enfermeiros, médicos, professores, psicólogos, mas eu até sou capaz de voltar a retirar porque o que lá está que é todos os interessados em promover a prática das forças de caráter e virtudes e o esclarecimento do sentido de vida são os candidatos a este curso. E eu acho que há aqui uma coisa muito importante relacionada com essa questão da prática, com as virtudes, que, de facto, as virtudes praticam-se. Praticam-se. E, por isso, se é possível praticar, a ideia é um bocadinho como esta. Claro que nós podemos tendencialmente dizer olha, eu tendencialmente até não sou uma sograta ou tendencialmente até não sou muito otimista, por exemplo. Ok, mas é possível praticar. E, portanto, a prática aqui é o elemento que está aqui subjacente, mais importante. Estamos quase a terminar esta nossa conversa. Muito haverá para dizer. Recordo que, se quiserem aprofundar um pouco mais e conhecer também o trabalho da professora Ana Cláudia Fernandes, podem visitar a página na internet, podem anaclaudiafernandes.pt, também na Casa da Torre, nas propostas de formação anuais que a Casa da Torre de Soutelo, ligada à Companhia de Jesus, aos jesuítas, também encontram lá algumas atividades agendadas também para este ano, podem acompanhar. Uma última palavra para nós, para nos incentivar também termos um maior contacto com estas propostas, com a logoterapia em especial, que nos queira deixar então. Eu deixo uma frase, uma expressão de Frankl, que eu acho que é o meu grande inspirador. É uma mentoria importante que eu tenho. Ele tem frases absolutamente inspiradoras, mas há uma que eu acho que vem aqui muito a propósito, que é nós ou a pessoa não buscamos a felicidade, nós procuramos uma razão para ser feliz. Muito obrigado. Acho que é uma boa forma de terminarmos. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia. Obrigada a ele. Eu que agradeço. Foi um gosto. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.